Olá, minha turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, né? Vamos lá iniciar nossa aula. Então, acredito que você já está preparado. Será que está preparado com o seu material aí? Seu livro de língua portuguesa? Se não, vamos lá nos preparar, pegue lá seu livro, seu material e vamos começar. Então, o que vamos estudar hoje no livro de língua portuguesa? Ó, vamos estudar o grau do substantivo, que é nada mais nada menos que as palavras da sua forma no diminutivo e aumentativo. É você, tia, tá fácil, tia, você já estuda esse assunto. Ou então você vai dizer, ah, eu não lembro, mas não tem problema. Então, vamos lá, mais uma vez, reforçar o que você já sabe, né? Ou renovar, né? Esse conteúdo ou vamos agora, a partir de hoje, aprender, tá bom? Então, vamos lá. No seu livro de língua portuguesa, na página 90, né? Já tá com ele aí? Muito bem. Então, ele já vai iniciar a explicar a você a questão dos graus do substantivo, né? Que, assim, nas nossas conversações, nos diálogos, no dia a dia, algumas palavras nós vamos nos referir a ela, no tamanho pequeno, que chamamos de diminutivo, ou nos referir a aquela palavra no aumentativo, como que, quando queremos destacar algo maior, não é isso? Então, além das variações do gênero e de número, o gênero que a gente já estudou, que é masculino e feminino, número, quando é singular, plural, plural, e os substantivos também podem variar em grau, né? Que esse assunto é aqui, ó. Além do grau normal, tá bom? Normal é quando a gente fala a palavra sem destacar o tamanho, né? Que a gente quer se referir do objeto de algo, sendo do pequeno, normal, certo? A palavra normal, o substantivo pode estar no grau diminutivo ou no grau aumentativo. Em geral, essa variação está relacionada o quê? A tamanho, como já citei. Sendo o grau diminutivo, usado para as coisas do tamanho pequeno e grau aumentativo para as coisas maiores, né? Grande. O grau normal pode ser, pode deduzir, será usado para as coisas do tamanho regular. Observe aí no seu livro que temos uma tabela, ó. E nessa tabela tem várias palavras que a gente vai aprender, trabalhar elas, né? Que a gente vai fazer a leitura e vai perceber como a gente vai usar determinadas palavras do seu grau normal, aumentativo e diminutivo, né? Diminutivo. E elas podem sofrer uma grande mudança, certo? Então, vamos lá. O primeiro modelo que ele já nos dá aqui, ó, no cantinho é da palavra chapéu, certo? Então, a palavra chapéu está no meio, sendo destacada pelo chapéu cor de azul, né? Na sua forma normal, a palavra substantivo aqui está no seu grau normal, né? Chapéu. Já que o chapéu aqui agora está no tamanho menor, ele vai ser chapéuzinho e no grau aumentativo chapéu, tá vendo aí? Que a mudança se dá da forma diminutiva para aumentativa. Então, olha só, vamos fazer a leitura de alguns, aí as demais vocês podem fazer aí depois, certo? Então, amiguinho é o grau diminutivo da palavra amigo, que está aí no meio, ó, grau normal. E amigo de estatura grande vai ser amigalhão. É barbicha, é que tem uma barba pequena, né? Que tem aí a palavra barba, né? Quem tem uma barba grande é barbaça. Eita, que barbaça! Da palavra barca, que é o grau normal, o diminutivo é barquinha e no grau aumentativo é barcaça, certo? Então, faça aí a leitura das demais palavras, porque muitas vezes a gente peca, né? Em algumas expressões, porque a gente não sabe citar corretamente algumas palavras no seu grau diminutivo e aumentativo. Tem vezes que a gente peca aí, né? Eu posso dizer também por mim, que às vezes a gente não lembra de todos e às vezes a gente cita essas palavras até de forma mais correta, né? Mas a gente faz uma leitura bem legalzinha aí, ó, fica tudo ok. Pronto! E aí vai vir a atividade na página 91, tá bom? Só a página 91, pra você colocar em prática aqui, né, o uso dos graus do subxantivo, aumentativo e diminutivo. Diminutivo. Então, vamos agora para as nossas palavras como inho ou inha, tá bom? Izinho, izinha. Então, porque algumas palavras que vão sofrer também essa mudança do grau, né, do subxantivo, vão ter finalizações. Então, vamos observar também a regra, que eu acho que está bem fácil. Olha só, palavra rosa, a última sílaba, né, é escrita com F. Então, a palavra para escrever caso diminutivo, a permanência é o F, ó, rosinha, tá ok? Rosinha. Caju, ó, caju não se escreve com S, lógico. Mas aí é sinho ou zinho, né? Então, se é jota, aqui não tem como a gente usar o S, vai ser com Z, tá bom? Então, mesmo se escreve com S, então o diminutivo vai permanecer S. Irmão, não tem S, então a gente vai usar Z. Então, permanece com. As palavras que são escritas com S, o diminutivo permanece com S. Sinha ou sinho. As que não tem, vai ser com Z, tá bom? Então, se você pegar essa dica aí, tá tudo ok. Então, as terminações, ou inha, ou zinhozinha, em geral, são usadas para formar o grau diminutivo. Somente o grau diminutivo, certo? E aí, ele dá para você chamar outros exemplos, como na palavra formiga, formiguinha, certo? G, ui, gui, guinha, pé, pezinho, tá bom? E aí, na página 92, né? Do lado, aí na página 92, na 93, você vai agora colocar em fraca o que eu acabei de aprender, tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Responda aí as atividades, tá ok? Qualquer dúvida, é só fazer a pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.